Música Os 30 anos não tem possível? Não, não tem. É tubulação nova. Eu tenho tubulação. Nós temos tubulações aí de 3, 4, 5 anos aí de PVC. Parede de 2 centímetros e baixo. Mas a tubulação tão nova, qual é a causa básica disso? A causa básica é terreno que trabalha, né? O terreno trabalha, muitas condições. Nós temos esses caminhões aí de areia e tal, que passam com 50 toneladas em cima do asfalto. Uma tubulação enterrada, como é que ela vai resistir? Não tem, ela tem, ela vai quebrar. Nós sabemos que temos trânsito aí com 50 toneladas de caminhões passando em cima. E além, o nosso maior problema é a diferença de temperatura. Nós temos hoje uma água com 10 graus e amanhã está com 30 graus. Então, esse material trabalha, a junta trabalha, ele vai e vai, vai até dar um vazamento. E aí, tu é obrigado, ele está enterrado, né? Não, não, não. Se nós observarmos outros países, a Europa, principalmente, que aponta, né? Eles usam tubulações de aço, usam tubulações de PAD, que são muito mais caras que ainda o nosso governo, o Brasil não tem condições ainda, né? De comprar, mas nós vamos chegar, nós vamos chegar. E eu sei que sabe, né? É o polietileno de alta densidade. É, de alta densidade. Esse não tem problema, esse não vai quebrar nunca. Ele trabalha, ele é maleável, né? É uma mangueira que toda ela, com muita resistência, resiste aí de torno de 20 quilos, que não tem problema. 20 quilos por quilograma força, né? Preciso de quadrado. Bom, o Heitor Lermin está nos escrevendo aqui, ó, no nosso, na página do Facebook. Este Fernando Orte é muito bom, exclamação. É o melhor gerente que a Corsã já teve em Montenegro, ponto. Nunca antes na história desta cidade, exclamation. Ô, meu companheiro. Ô, meu companheiro. Obrigado, né? Perguntar se ele tinha alguma responsabilidade por isso. Eu acho que não, eu particularmente acho que ele não teve nada a ver, né? Ele teve, ele participou com a gente em todas as ações que a gente teve aqui. A gente teve reuniões nos sindicatos lá, com o sindicato que nós tivemos na UMAC. Nós trabalhamos com a população. Nós queríamos ver se realmente a população queria a Corsã aqui. Isso foi importante, a população quis. E o prefeito Percival, junto com a administração, com o Thor Marques, foi sensível à população. Assim como a Câmara dos Vereadores também nos ajudou muito na época. E nas cidades em que a Corsã não mais atua, Novo Hamburgo e São Leopoldo, tá? Até um ano atrás, dois anos atrás, havia uma grande luta judicial pelos ativos da empresa. Existe até hoje, né? Existe até hoje, é. E o governo Tarso ainda luta por isso. Mesmo que a testa do governo municipal estivesse ou esteja o PT também. Vitor, São Leopoldo, nós tivemos cinco cidades. As companhias estaduais, são 23 estados aí, as companhias estaduais, todas têm a capital, retém a capital. A Corsã é a única companhia no Brasil que não tem a capital. Isso faz com que o poder aquisitivo da empresa caia muito. O estado tenha muito menos arrecadação. Imagina uma cidade condensada aqui em Porto Alegre com 2 milhões de habitantes, tu tem uma arrecadação, porque cada metro de ligação dá em torno, no máximo, de 18 metros. No máximo, 18 metros, uma ligação da outra. Enquanto nós temos ligações aqui de 2, 3 quilômetros. Uma diferença de uma ligação para a outra. Isso, o custo aumenta. Aumenta muito o custo. E é repartido. Por isso que a Corsã trabalha com essa divisão de lucros de uma cidade grande passando para pequena, porque tem que sustentar as pequenas também. São Leopoldo, Livramento, Pelotas, Caxias, cidades grandes. Montenegro, a Corsã não tem, não retém. Ela não tinha em torno de 5 cidades na época, Porto Alegre. São as 5 cidades grandes que a Corsã não começou com ela, já dando um rombo no orçamento do estado, porque ele pegou as cidades menores. Os outros estados, não. Já começaram com São Paulo, capital, Rio, Curitiba, tudo. A Santa Catarina Florianópolis, por exemplo, tudo é capital, é das companhias estaduais. Quando em 1970, por ali, em 67, o Plano Planasa, que é o primeiro plano nacional de saneamento, ele se voltou diretamente para a água, porque existia muita mortandade, a mortandade infantil era muito alta. E o governo, na época do governo militar, colocou que o plano de saneamento nacional ia pegar, fazer, que as prefeituras não tinham condições de manter esse tratamento de água, para ampliar mais, eles iniciaram com esse Planasa. E ali ele pegou todas as companhias estaduais, jogou tudo e começou a implantar água, água, água. Agora nós estamos em outra fase, nós estamos em uma fase do tratamento de esgoto. Sério, o Brasil começou a acordar que nem a Europa acordou há muitos anos atrás. Eles poluíram muito mais antes do que nós. Nós temos alguns mortos no Brasil. Tietê, o rio aquele de, que eu não lembro o nome agora, em Curitiba, lá, que é um outro rio mais poluído, que é o segundo mais poluído do Brasil. O Gravataí, que é o terceiro mais poluído do Brasil, que está morto. Esse sim, Paulo Luiz, esse eu posso dizer que estão poluídos, porque não tem oxigênio. Eles estão zero. O Gravataí está fazendo um trabalho muito grande do Comitê de Bacias, para recuperar o oxigênio do Gravataí. Porque, no verão, os nossos peixinhos estão lá. Pedindo oxigênio em cima da água. Morre tudo. Não tem, né? E a Corçã teve que abandonar, durante os anos passados, vários pontos de captação do Gravataí, porque não tinha mais como tratar aquela água. A água fica com o cheiro, o famoso cheiro de pó de gafanhoto, que o pessoal fala, né? Que é a poluição, é muito alimento, o NPK que dá para as algas, fica totalmente desverdeado e não se consegue retirar aquilo. Chega num ponto que nem o carvão ativado, que é o grande top linha hoje de tratamento, não retira. Nós já passamos aqui também por momentos... Por isso que às vezes eu fico pensando. Eu, em 80, trabalhei em Montenegro. Em 82, deu um boom de algas aqui, que era a proliferação de água no Rio Caí. O primeiro boom de algas que deu em Montenegro, que eu me lembro da água do Rio Caí, nós não conseguimos tomar a água da torneira. Porque a gente não tinha o carvão ativado na época ainda. Não existia esse tratamento avançado, né? Que hoje, se tem aí que um filtro de torneira, nada mais é do que o carvão ativado lá dentro, né? Passa por ele e retira o cloro, retira o odor e sabor da água. Agora fica limpíssimo. Parece uma água mineral tomada de... Então, hoje a gente tem esse tratamento em todas as estações, normal, em todo o Brasil está assim. Antigamente não se tinha. E esse rio do Gravataíte, E.T. e esse de Curitiba estão totalmente mortos. Não se consegue mais datar. Não estou lembrado também do rio ali. Eu não me lembro o nome do rio lá, é Barigui? Eu acho que é Barigui, eu acho que se não me engano é o rio de Curitiba, né? É Barigui, né? Deixa eu pensar um pouquinho. É, tá bom. Mas, então, assim, hoje, eu posso dizer para você assim, nós estamos muito avançados em relação ao tratamento de água. Nós temos uma boa qualidade de água em Montenegro. Fernando, nós sabemos, até porque nós dois trabalhamos muito nisso, que nós teremos em breve aí, em questão de seis, sete anos, uma melhoria ainda maior nas árvores do Caíte. Mas, tive um insight agora, lembrei, é o rio Bacacheri. Bacacheri. Ah, esse aí é parecido com o Barigui. O Barigui é um bairro de Curitiba. Eu morei lá um ano, me lembro. Eu comunico aos internautas que o insight do... Do Vitor? O Vitor, o jornalista da Marisão. O Dr. Google. O Dr. Google. O Dr. Google veio aqui e baixou o espírito, né? Mas é isso aí, eu também faço isso, é muito importante. E, Fernando, muito bem, nós estamos aqui, estamos tranquilos. Pode fazer um site aí, quando dou essas risadas, assim, no ar, eu me lembro de uma pessoa que está faltando, o nosso veio, né? Jornalista aí, né? Nosso André Zanatta, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Querido, querido André, querido André. Não tem dúvida, nasceu para o jornalismo. Nasceu para a alegria e tal. Faz falta, sem dúvida. Faz falta, faz falta, luta, falta. Mas o... E as outras cidades, Fernando? O que que tu tem ouvido falando? Nós estamos aqui, nós cumprimos com o nosso papel, nós fizemos o nosso papel, lutamos, e a comunidade do Torjunto, o Fernando, disse a verdadeiro, foi muito linda. Aquelas audiências foram uma coisa emocionante, né? Tivemos um sucesso. O contrato é uma coisa muito bem feita, tanto para a Constituição como para o município. Havia, então, algum contrato semelhante, parecido? Não, não, era um rascunho de duas, três folhas. E o contrato assinado com o Montenegro, entre Montenegro e Corsã, então, seria algo de inédito? É inédito. Foi um dos primeiros, assim, ó. Esse contrato de programa foi um modelo muito bem trabalhado. O Montenegro é único no Estado, é um dos únicos no Estado em relação ao que está dentro do contrato. É assim, cada cidade tem o seu contrato, mas avançado que nem o nosso, não tem nenhum. Isso eu posso garantir para vocês. Nós temos 240 contratos assinados. Se não me engano, são 40 que tem o Fundo Municipal de Gestão Compartilhária, que são exemplos, né? O Montenegro está junto. Mas as cláusulas que estão dentro do contrato do Fundo Municipal de Montenegro é totalmente únicas. São contratos especiais para a nossa cidade. E a gente teve um ganho enorme nesse contrato. Porque antes, eram duas, três páginas de contrato, e o contrato era leonino, né? Eles botaram leonino. E é interessante para a Corsã usar isso como modelo, ou melhor não? A Corsã está usando. Nas grandes cidades, ela está usando esse contrato. Porque se ela não precisar colocar dinheiro, não precisar fazer nada, é só cobrar. Isso, por isso... O tratamento é melhor. Vitor, por isso que eu digo assim, a força popular é uma coisa muito importante. Tem que ser percebido nos últimos dias aí, né? É assim, ó. É exatamente. Tem uma coisa fundamental, Fernando, que se trabalhou, Vitor e J.B. e Ayrtuqui, que é fundamental. Para mim foi fundamental. Nós tínhamos, eu e o prefeito, a noção de que nós queríamos saneamento. Nunca a Corsã trabalhou com saneamento. E agora ela fez um projeto maravilhoso. E como eu não tinha visto igual, né? O que nós temos de projeto, o grande token, a grande magia desse contrato é o saneamento. Corsã, companheiro e grandense de saneamento básico. Bom, nós não conhecíamos a água, sim, é importante. Mas o saneamento não tinha. E agora nós teremos e a Corsã começa a trabalhar com saneamento. O contrato foi assinado já há cerca de um ano. Um ano, um ano, um ano. Em que ponto estamos no cumprimento desse contrato? Nós estamos. Quais causas estão sendo agora cumpridas nesse momento? Olha só, nós temos quase um ano e meio, dois, para projeto, para apresentar o projeto. Então, nós estamos na fase de captação de recursos. Só para vocês terem uma ideia. A semana passada... Nesse interregno da assinatura do contrato, até o presente momento, estão sendo feitas ações preliminares. Nós estamos substituindo redes, nós estamos implantando redes novas. Nós implantamos a rede da Oswaldo Aranha, porque faltava água. Nós passamos dois anos sem investimento, porque o contrato não nos proimia. Se não, enquanto não tivesse assinado o contrato, o Montenegro não podia ganhar um investimento. Então, nós passamos de 2009 até 2012, começo de 2010, até 2012, começo de 2012, sem um investimento. Nós paramos no tempo. Nós estamos buscando atrasado agora. Nós estamos investindo em redes de água, porque estava faltando água. Faltou água no final do verão agora. Nós tivemos vários altos faltando água. Em janeiro, final de janeiro, nós terminamos a rede da Oswaldo Aranha. Não falta mais água. Nós temos água garantida por muitos anos. Nós estamos, no ano que vem, com um projeto que era para ter sido feito há 10 anos atrás, que é a implantação de uma adutora que vai sair da estação nova até o Morro São João, de 5 quilômetros, de adutora de 400 milímetros, para 30 anos não incomodar mais em água. É aquela história. A água vai ser resolvida. Até o ano que vem, nós vamos implantar essa licitação aberta. São brasileiros de morro. 12 quilômetros. Até o ano que vem, fim de ano. A licitação está em aberto. Nós vamos ter que ver os prazos da licitação. A licitação demora de 3, 6 meses até, às vezes, um ano. A partir do momento que a licitação entrar em vigor, nós vamos começar a obra da Oswaldo Aranha toda. Até o Morro. Até o Morro, até a estação, até o reservatório. Essa estação, que foi construída há 10 anos atrás, está operando com um terço da capacidade. Uma adutora de 40 milímetros, de... Exato. De 40 centímetros. 40 centímetros ou 400 milímetros. De ferro, que vai abastecer a estação 2 e os reservatórios de toda a cidade. E aí acabam os seus problemas de... Hoje já acabou o problema de falta d'água. Para vocês que em torno de 5 anos, a gente não vai ter problema de falta d'água. Só com aquela adutora que a gente fez na Oswaldo Aranha ali, até o bairro São João e progressa. Acabou. E essa outra já é para daqui a 30 anos. Quando ela ficar pronta, ela está quieta, então a gente não vai ter, com certeza. Porque a gente vai botar toda a capacidade da estação 2 a trabalhar. Nós estamos com um terço da capacidade de hoje. A estação 2 é aquela beira... A nova, lá. Isso. Aquela estação grande, ela está trabalhando com um terço só. De capacidade empurrando água. Por isso que nós estamos trabalhando com a estação velha, na antiga da ONU. A antiga será desativada algum dia? A intenção, sim. A intenção é desativar e ficar só lá em cima. Quando essa adutora estiver pronta, provavelmente... A gente nunca tira, nunca desativam uma estação. Porque a hora que perca a energia lá, qualquer problema que der na estação lá... Eu dou o exemplo sempre do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma estação para todo o Rio. São 12, 14 milhões de pessoas sendo apreciadas por uma estação, que é o Rio Guandu. Ela é 62 m³ por segundo. Só para você ter a ideia dessa... Mas aí vai haver um apagão d'água a qualquer momento, né? Pode haver. Pode haver. Parou a estação no Rio lá, o Rio de Janeiro todinho fica sem arco. 62 m³ por segundo, 62 mil litros por segundo e a vazão do Rio Caí. Vocês imaginam o tamanho da nossa estação, que é a maior do Brasil. Guandu, Rio Guandu, no Rio de Janeiro. É linda de ver. Eu estive lá, foi no estágio lá. É bonito demais. A pergunta do Vitor é importante dizer o seguinte. Não foi contratada uma coisa com a Corsã. Foram dezenas de compromissos que a Corsã assumiu e já vem cumprindo. Por exemplo, uma vez que a gente passou, todas as entidades filantrópicas pagam metade da conta. Aí, Hospital Montenegro, Asilo para os Pobres, Lar do Menor, todas as casas do Lar do Menor são seis casas. Prefeitura, todos os próprios da prefeitura pagam 50%. Só em uma economia abismal. Prefeitura de Montenegro. De Montenegro. Todos os órgãos, todos os prédios da prefeitura, que a prefeitura tem como proprietária ou alugado, paga metade. Metade. Sinodal, Colégio São José. Contenegro. 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 O que é isso?